Meus amigos, olha, o técnico Tite foi assistir Flamengo e Grêmio, Grêmio e Flamengo lá em Porto Alegre 1x1, foi um jogacho, né? Seguinte, Tite, tem que levar os melhores, né? Nada de ficar fazendo panelinha, levar amiguinho pra seleção, porque aí não funciona. Você não levou o Luan, o menino tava voando, sabe? O Arthur agora você vai levar, porque tá no Barcelona, aí você vai levar o Arthur, não é verdade? Então, nada de panela, trate de levar os melhores pra seleção brasileira. Você já viu um grande jogo, viu Grêmio e Flamengo? E nós temos sim bons jogadores pra você montar uma grande seleção brasileira. Mas nada de panela, Tite. Panela não deu resultado, você sabe disso. Grande abraço.